Oi, eu tô achando que eu preciso debater algo com vocês. Vocês já repararam que vídeos sobre o Digo têm se tornado mais comuns ao longo dos meses? O que antes era uma ideia inconcebível pelo medo de você tomar hate do público que ele tem, agora tá ficando meio batido. Eu me lembro que quando ele foi no Flow pra conversar com o Igor 3K, ele tinha dito que ele tem ciência do poder que ele carrega, e de que ele afeta de fato a vida das pessoas caso ele faça vídeo. E sim, eu sei que ele não gosta nem um pouco de ser chamado de Deus Digo. Eu confesso que esse apelido perdeu um pouco a graça, mas lá no fundo ele sabe muito bem o poder e a influência que ele tem nas mãos, e o pessoal fica pedindo Putz Shokei, Putz Daniel Penin, Putz Luiz Guimê, Putz RK Play, e ficam se questionando o Digo aonde você tá quando nós mais precisamos de você. Rapazinho, por favor, o Digo uma hora dessa deve tá transando. Ele não é o super-homem. Quando algo de ruim acontece é pra um 90182 que você liga. Imaginem que o Digo é como se fosse o Goku. Você recebeu um Putz? É como você tomar uma Genkidama no meio da sua cara. O público e outros canais de opinião sabem muito bem disso, porque a chance de reversão da situação e recuperação da sua imagem é quase nula depois que você recebe um vídeo desses. Por outro lado, não significa que quem tenha recebido um vídeo assim não tenha tido os atos questionáveis do bastante a ponto de merecer isso, o que eu acredito que é exatamente o caso do Haluka e também do Luiz Guimê. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Antes da gente continuar, eu tenho que apresentar o patrocinador que tá me tirando da fome esse mês. Esse vídeo é um oferecimento da CloudBet. Na CloudBet você pode se aventurar com criptomoedas, e não se preocupe porque eles já estão no mercado desde 2013. Aqui na CloudBet você tem clássicos jogos como Aviator, Spaceman, Mines, e jogos ao vivo como Poker. E se você fizer o cadastro, você pode ganhar até 5 Bitcoins. Mas eu gosto mais de esportes e e-sportes. Aqui tem boxe, Premier League, La Liga, Campeonato Argentino e Brasileiro, NBA e NFL. Além de e-sportes como Arena of Valor, Call of Duty, Counter Strike, Crossfire, Dota 2, FIFA, League of Legends, StarCraft e Valorant. E pra você ter uma ideia, você pode apostar até quantas vezes a Taylor Swift vai aparecer na final do NFL. A música de abertura que o Usher vai cantar na final do campeonato. E qual vai ser o primeiro anúncio de refrigerante ou cerveja que vai ao ar na final do campeonato. A CloudBet é para maiores de 18 anos. Não coloca o dinheiro que vai te fazer falta, isso daqui é só um jogo pra você se divertir e tirar uma onda de vez em quando. Pessoal da CloudBet, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. E como eu tava dizendo, Luiz Guimê acabou pedindo desculpas. De um jeito meio porco, mas pediu desculpas. E olha que eu levantaria as mãos pra juntar energia caso o Diego pedisse. Não foi um ou só dois erros, e sim uma sequência que o Guimê fez questão de cometer. Primeiro ele coloca o Diego com o bigode. E quando foi questionado nos comentários, ele acabou debochando do pessoal. Dizendo que a Thumb era aquilo mesmo, que ela tinha cumprido o seu propósito que era só chamar atenção. Olha só que bacana, muito bom hein Guimê? Na próxima, por que você não tatua o nome do abelha na sua testa? Eu garanto que o resultado vai ser muito melhor. E que você vai chamar muito mais atenção. E nesse mesmo dia, ele abre uma live dizendo que não liga caso ele recebesse um processo. Olha o processinho vindo aí, abre a boquinha. Joga o processo na boca do pai, joga. Joga o processo na boca do pai, joga. Eu adoro um processinho. Joga o processo pra cima do pai, joga o processo no peito do pai, joga. E depois ele teve a burrice de realmente colocar o Hitler, mostrando qual que era a intenção com quem ele queria associar o Diego. Fez outro vídeo zoado pra caralho, passando a bandeira no saco. E nas tags, ele teve a coragem de digitar Digo Nazi. Ele realmente se deu o trabalho de upar um vídeo e acaba escrevendo por conta própria, Digo Nazi. E ainda quer dizer que o objetivo não era fazer associação, não. Claro que não. Ele acha que todo mundo é tão burro quanto ele. Tanto que essa tag tá ali ainda. E pra quem se dizia tão incomodado por linkarem a imagem do abelha dele, me parece que agora ele percebeu que esse é o único resquício de relevância que ele vai ter pro resto da carreira dele na internet. Tanto que tá ali o nome do abelha e também amigo do abelha nas tags. E depois ele solta uma música dizendo que vai lá, pode ritear ele sim. Ironicamente, por conta do hate que ele levou, ele vem e pede desculpas. É o clássico caso das rimas de mentira. É muito fácil você cantar o que você não vive. Isso é clássico desse pessoal. Então, pessoal, quando eu coloquei o Digo na thumb fazendo alusão ao bigodinho, em momento nenhum eu quis dizer que ele é Nazi. O que eu quis mostrar na realidade era a conexão entre o livro do bigodinho e as técnicas de manipulação que havia no livro e a semelhança entre os influenciadores que usam de técnicas de manipulação com você. Para de mentir, cara. De novo, isso tá fazendo igualzinho como foi com a abelha. Aí falando com a voz calminha, falando manso. O que aconteceu com aquele guimê que tava falando que pode jogar o processo na sua boca? Aquele cara que tava falando, aqui ó, aqui ó. Joga o processo na boca do pai, joga. Ah, ah. Joga o processo na boca do pai, joga. É isso, mas não chamaram. Se você não queria dizer que ele é Nazi, então por que tá Digo Nazi na tag do seu vídeo, seu animal? Agora é muito fácil você aparecer mentindo assim. E olha, nunca foi tão fácil aloprar o Digo como tá sendo hoje em dia. E pelo que foi feito e as suas respostas que você tava dando até a água bater na sua bunda, a gente tem dois possíveis cenários. O Digo te processar pelo que você fez e aí você vai se fuder com o merecido. Dessa forma, o Digo mostra que não pode chegar a qualquer zé bosta com o que ir de um babuíno e acabar fazendo o que fez. Ele vai pegar e te usar de exemplo de que coisas na internet realmente tem uma consequência. O segundo cenário é ele mostrar o quão misericordioso ele pode ser, deixando as coisas de lado e acabar te perdoando. E se o Digo faz isso, ele vai instigar com que outras pessoas façam exatamente o que o Guimê fez. Porque agora elas vão saber que o cara não se importa, que não existe uma punição, não tem uma consequência, de que você pode pegar a imagem dele e fazer algo tão absurdo quanto que foi feito. Nessa teoria, eu poderia pegar a imagem do Digo e acabar fazendo uma montagem dele fuzilando um judeu com uma suástica de fundo. Porque eu sei que não vai ter consequência jurídica. Isso lembrando se ele acabar deixando essa passar. E isso instiga que o pessoal vá muito mais além. Tudo isso porque um novo limite com a thumb do Luiz Guimê acabou de ser estabelecido. Um novo patamar de absurdo e tolerância foi alcançado. Eu vou usar de exemplo thumbs apelativas. Antes o absurdo era colocar os olhos vermelhos que o tio Sam fazia, e também o tio Gin mandando o pessoal calar a boca. Depois eu vim, coloquei Verme Filho da Puta, e também coloquei um Cala Porra da Sua Boca. E quando eu fiz isso, teve um novo limite que foi estabelecido. O que torna essas outras thumbs nem tão absurdas assim. Porque novamente eu cheguei lá e estabeleci algo que estava muito mais além. Você entende mais ou menos o que eu quero dizer com isso? O que o Guimê fez, caso não haja um processo, ele está colocando um novo limite para ser alcançado. Algo que sem a menor sombra de dúvidas vai ser explorado cedo ou tarde. Outro exemplo é o próprio Haluca. Olha o tanto de coisa que foi feita, tudo que foi exposto, mentiras que foram contadas. E a punição até o momento foi nada mais nada menos do que 8 mil reais. O que para o Haluca, isso não é nada. Fora o membro de mil reais que ele anunciou. E ainda na thumb ele coloca como se ele estivesse na cadeia. E até o Haluca sabe disso, ele está ligado. Esse membro de nível 6 custa nada mais nada menos do que mil reais. E olha, eu estou pensando seriamente em pagar esse valor. E eu estou falando sério, isso não é meme nem nada. Tudo isso para vocês entenderem de que o absurdo de hoje vai começar seu novo normal de amanhã. Dentro dos influenciadores, qual é o nicho que mais influencia a opinião das pessoas? Os canais de opinião. Qual é o maior canal de opinião aqui no Brasil? O canal do Digo. E infelizmente eu acabei misturando a imagem do cara a um bagulho extremamente zoado. Eu realmente dei a entender algo que eu não queria. Queria sim, cara. Você escreveu o Digo Nasa lá nas tags e está lá assim até agora. Vira homem, assume o que você fez. Para de ser uma putinha de atenção. O que você ganhou com esses vídeos realmente valeu a pena pelo dano causado na sua imagem? Você não para para pensar nas consequências daquilo que você faz? Cadê aquele Guimei de antes? O que aconteceu? E é por isso que eu acredito que o perdão do Digo não pode ser entregado assim de bandeja. Uma coisa é um arrependimento genuíno, onde você busca realmente entender um ponto de vista contrário. E outra coisa é você pedir desculpas como forma de contenção de danos. Exatamente como o Haluka e o Guimei está fazendo. Você ser bonzinho por medo de uma punição não é e nunca será uma virtude. E nessa matéria, o Guimei e o Haluka passaram de ano. E claro, dá o like e se inscreve.